E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com o Infinity Original Scene E eu pensei várias coisas, cara, desde o último episódio Eu subi de nível, né, eu fui lá pra fazer uma sidequests lá Já concluí aquela do... que eu falei no último vídeo, se eu não me engano, do ferreiro Que precisava curar o animal dele pra poder ir pra cidade Eu usei aquela Bloodstone e, como um bônus, né, claro Eu me curei também, né, eu não tô mais com doença, nenhum dos dois personagens ali O que já é muito bom Consegui umas habilidades novas A mais importante, as duas mais importantes, né Foi a Destroy Summon, que é essa que causa um dano massivo em summons do inimigo, né E a outra foi pro J-Han Eu consegui finalmente um Summon Air Elemental Eu craftei um livro de skill book É... de habilidade, né E me caiu a ficha também Que eu não conversei com o inimigo, cara Nem isso eu fiz Então, eu vou... Eu vou bater um lero com ele ali Assim que ele... Der espaço E eu acho que eu também tenho que destruir essas estátuas, cara Eu posso até estar enganado Mas eu acho que elas são treta aí E aí, desse jeito aqui, vai ser mais fácil Essa aqui tem alta chance de stunar Eu vou ficar longe dela com a guerreira Vou deixar ela por conta de um dos magos aí E assim deixando uma em cada... Uma... Um personagem em cada estátua Eu consigo mais facilmente, né É... Destruir todas, né Aí está você É... Aquele que está... Acabando com a harmonia de Hyperheim Por que você se aventura aqui Avatar dos Homens? É... Por que você desafia É... O Rei Boreas? Eu acho que eu só odeio a neve Eu adoro respostas sarcásticas É bem capaz que eu vou usar Eu vim aqui para procurar a... A Bruxa Branca Uma resposta sarcástica Por isso você vai ter que passar a eternidade no Gelo Um convidado do Hotel Hyperheim para sempre Então me diga, Boreas O que você fez... É... Ao Reino de Fiery? Fiery! Eu marcho para os galhos Hyperheim se tornou de frio e frio Como eles me mataram, meus irmãos? Você é o quarto mais maluco Eles dizem para o meu frio e o cara Você és o maluco do ano Fulso que você és meus irmãos O vento é a doutor das tempestades E agora é o lugar do dia Mas... Especialmente! O verão, o da primavera, o do outono e o do inverno Pelo menos é o que eu estou achando Então os irmãos tiraram sarro dele Que o inverno era fraco e tal E ele falou que é a... Mais importante das temporadas E que vai ficar para sempre Que é o Hyperheim É fácil quando você tem que desejar em uma peste, e o peste grito entrega a você o poder do caos. Ela se espere, o demônio straight into my wintery wit, a Stone of Stars. Não mais doth she ask of me, a Stone and blood of imps. Em retorno, she giveth unto me this staff, meus siblings ensinaram com você. Por que ele está associado a Leandra, a Conduit? Ele falou que deu o sangue e as pedras, deu as pedras e o sangue de vários imps, que são aqueles macacos. Em troca, ela deu esse cajado, que foi com isso que ele usou para acabar com os irmãos. Esses imaculados são fortes. Eles têm o poder de demônios das trevas. E são um... E eu sou o Lorde de todas as estações. O Regente de todos os elementos. O Rei do Eterno Inverno. Já chega disso, nossa batalha já demorou muito tempo. Sim, Avatar, sim. Você vai achar o seu fim e o gelo prevê-me vida e morte. Preserva vida e morte. Desculpa. Ok. Desculpa. Rapaz, a gente não está em batalha, não. Acho que eu não vou usar essa parada ainda, não. A batalha está comendo solta lá ou... Impressão minha. Nossa, que bosta, velho. A batalha está comendo solta mesmo. Matou o meu personagem. Ele provavelmente vem atrás de mim agora, se bobear. Nossa, não está causando nada de dano, velho. Que bosta, velho. Isso aqui não é válido. Vamos ver se eu destruo as quatro. E aí depois a gente vê o que a gente faz. Eu sei que é idiota eu estar atacando com um gelo ela, mas eu deixei o J-Han na pior estátua possível, né, cara. Ele só tem a habilidade disso. Aí já saco pra ficar destruindo esse estátua um por um, hein. Foi. Não, é melhor não usar essa aqui não, porque... Se não eu apareço ali e fico estunado ainda por cima. Vengeance from the sky. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só mais um, só mais um. Boa. Nossa, vai demorar só uma eternidade, só. Então, né, caras. Eu vou pausar o vídeo aí e volto daqui a pouco quando acontecer alguma parada aí. Voltei aqui, caras. Eu destruí a estátua lá que tava com a Lídia. Mas a da Madura, não. Ah, tá de sacanagem, né? Nossa, velho. Qual é, cara? Essa parada aí vai ficar congelada. Como é que eu vou passar por ali? Eu tenho que subir a escadinha. Ah! Mas eu não sei por que a batalha não tá rolando ali, não, cara. Eu não posso me teleportar, né? Não. É, quase. A Lídia entrou em batalha agora, eu acho. Vamos ver o J-Han aqui. Quem que tem aqui um... Um Skrull da Ressurreição Amadora. Ah, tá de sacanagem, né? Onde tá o meu corpo? Ah, não. Enviei pro J-Han. Agora o J-Han. Vamos ver se vai funcionar essa minha estratégia, hein? Meu mago reviveu. Ali temos uma parada que sofre dano de terra. Não. Não sofre dano bom de terra. É, de fogo. Ficou queimando. Boa, causou um bom dano. Já sei com o que que eu vou atacar, pelo menos. E... Tem gente aí que vai tá achando que eu tô usando de trapaça. De certo modo, eu até tenho que concordar, né, cara? Por que, né, eu tô destruindo as estátuas sem o cara nem mesmo sair do combate. Mas, também, por outro lado... É... Por outro lado... Caramba, o que que eu ia falar, velho? Por outro lado... O que que eu ia falar, cara? Eu não tô lembrando mesmo. Agora eu já junto os dois. Venham. É, beleza. Tá congelado aqui no centro também. Pô, essa parada escorrega, velho. Nossa, tá muito difícil aqui. Cara, como é que eu vou tirar essa parada daqui? Explosivo. Pra mim, eu derreti o gelo. Agora eu uso aquele Firefly. Só pra dar uma derretida em tudo aqui. Ah! Só não derreteu aonde eu ia passar, né? Excelente. Claro. Por que não dois burgos? E eu uso ele no mesmo caminho. Ó, fica branquinho. Eu tô passando onde tá congelado porque eu sou idiota. Sai. Sai. Estamos em batalha agora. Agora é pra valer. Destruímos três das pedras. Vamos juntar todo mundo só, né? Pra... Pra juntar. Tá no turno da Madora. Tá no turno da Madora. Cadê a Madora? Tá ali. Eu tô com uma espada nova violentíssima pra ela. Tá vendo? A espada sagrada... A espada da chama sagrada. É... Só que ela tá com um nível baixo. Então eu tenho que... Tem que custar mais um ponto. Nossa! Isso tudo foi porque a minha espada causa dano de fogo? Vai congelar ela. Não. Deixa ela slower. Não tem problema. Tem que custar mais um nível baixo. Dá um... Acho que eu já vou invocar também o meu elemental de... De vento. De ar. Porque aí ele já chama a atenção ali dele, pelo menos. Talvez, né? A novidade aí da minha party. Agora eu posso ter duas conjurações. Ok. Excelente. Eu tenho que tentar matar ele aqui agora, né? Boa. Assim eu não levei dano nenhum. Excelente. Você. Manda fogo nessa estátua. Queimou. Excelente. Agora vem pra cá também pra chamar a atenção dele também. Jogue um item ou um personagem pra cima. E então na terra... É... Em segurança. Tá. Eu não posso escolher ele, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Tira a lead aqui de batalha. Ali o gelo não pega. Vocês repararam? E já mandam um raio nele. Não estunou. Tá. Agora é fogo. Ah, meu elemental de... De ar não fica com fogo não, ó. Não fica queimado. Porque ele flutua, né, cara? Faz um sentido enorme. Bate. Bate. Bate mais uma vez. E... Acabou. Vocês veem que só nesse comecinho eu já causei mais dano do que aquela outra vez inteira, né? Não tava causando dano nenhum. Trinta. Tem uma chance de estunar ainda. Excelente. Agora, pra causar dano nesse elemental vai ser um problema. Por que que vai ser um problema? Porque essa praga é resistente a fogo. A minha espada é de fogo. Tentar derrubar ele. Funcionou. Boa. E as pedrinhas de fogo? Ele não invocou, não? Ah, elas aqui, ó. Eu não vou poder atacá-lo porque eu preciso de cinco pontos. Ah, e por isso é bom ter os elementais, ó. Eles estão chamando atenção. Queimou meu elemental do ar agora. Mas eu continuo achando que faz um enorme sentido porque... Tá, eu tô com o J-Han. Vamos revolver todo esse fogo aqui dessa parada. Principalmente aqui. Não, pra todo lugar. Vai. Se eu não me engano, essa é a primeira vez que eu tô usando essa parada. Ah, eu devia ter jogado mais longe, ó. Pra ele rodar, né? Mas tá bom. Quase matou um elemental ali já. Ah, qual é, velho? Primeiro eu quimei e depois eu escorreguei no gelo. Meus elementais estão segurando a barra muito bem. Vamos tentar um novo tipo de elemental agora. Não, não é a hora dele ainda. Vocês ainda não conhecem esse, né? Vamos deixar ele de surpresa. Não é a hora dele ainda. Vou colocar o Nick de cá, ó. E ele já ficou stunado, é isso mesmo? Excelente. É porque eu não tinha percebido, mas o meu... Ih, eu deixei ele queimando. Isso é ruim pra mim. Não, porque morreu. O que eu tinha falado? Ah, é. O meu elemental deixou uma nuvem, né, cara? Isso acontece com todos os elementais, parece. Tá bom. Eu posso... Eu posso tentar congelar ele ali. E eu posso simplesmente... O ideal era se eu usasse essa habilidade aqui. Mas... Mas... Não vai ser possível. Mata esse aqui. Boa. E agora... Vou guardar meu Beard Coat. Então não vou fazer nada. Boa, Nick. Eu posso mandar um desse aqui. Deve acabar com ele. Não, vou... Vou só atacar. Ah, qual é, véi? Por que isso? Porque tem um túmulo aqui? Agora causou dano. Que braga, hein? Não, não era pra usar. Nossa, idiota. Será que isso aqui me dá alguma resistência? Aquele tipo de dano ali? Porque se dá pra usar, né? Eu tinha reparado isso já em off. Mas... Se dá pra usar... Tecnicamente... É por isso. Estunou aquela praguinha ali. Destruiu. Boa. Agora invocou... O veneno. Invocou essas paradas bizarras. Surgiu ali o Elemental da Terra. E as pedrinhas do lado dele. E não, vai matar o Nick. Então agora, gente... Não, vou esperar mais um turno, que o próximo turno é do Nick. Deixa ele ali. É... Pedras são imune à... Ah, é a eletricidade, não é? É, leva mais 100%. Morre. Ah, você tá de sacanagem comigo. Congela esse Elemental aqui. Eu vou defender você até a minha morte, Rattler. Morreu. Quase morreu. Um pouco, hein? Só precisava de mais um pontinho de ação. Ficou queimando. Ficou envenenado, mas saiu do gel. Ah, porque minha espada deixou ele queimando, né? Aí ele saiu do gel. Que bosta, hein? Perdeu. Ai. Boa, sobreviveu o Nick ainda, cara. Esse moleque é bom mesmo, né? Com isso aqui eu mato essa praguinha. Boa. Tá, acabou meu turno. Eu tô sentindo que pode dar pra gente, hein? Assim eu quebro a estátua e ainda acerto um daninho nele. Boa. Ele tá falando ali, você vai pagar por essa insolência. Boa. Embora estamos com as quatro estátuas destruídas. Ai, lá vem. Tô congelada. Tá. Acho que agora é a hora de, né? Mostrar meu novo Salmon. Tremble before the Treadhul. The Bubble. Cara, sabe o que que essa paradinha me lembra, cara? Talvez algum de vocês eu não conheço. Talvez todos não conheçam. Mas era muito famoso na época, cara. Era o... Slime. Como é que era? Pô, tinha um filme dessa parada. Tinha um ator famosaço que fazia. Passava no SPT toda hora. Ele era tipo um inventor. E aí ele criava uma paradinha dessa. Uma gosma. Ah, tinha que ter um olhinho, né, cara? Não tem um olhinho. Ele criava uma gosma dessa. E essa gosma ganhava vidas, viu? Deixou envenenado, o que é muito bom. E ainda causou um dano até que forte, cara. Muito resistente. Vocês viram que o dano que eu levei foi quase zero. Vou tentar stunar... Não, não vou usar esse aqui porque ele já está envenenado. Vou tentar stunar esse cara. Não tenho nada a perder mesmo. Se eu conseguir stuná-lo, já é alguma coisa já. Vamos ficar aqui afastado desse veneno. Não deu. Agora bater. Nossa, ele causa um dano muito bom até, velho. Comparado com o dano quase nulo que eu estava causando. Sai daqui. No próximo turno eu já invoco já a minha elemental do ar. E ele mudou de forma. No canto das estátuas, os efeitos climáticos dele não funcionam tanto, né? Não sei se vocês repararam aí. Não, cara. Putz, logo agora que eu ia... Ah, não dá pra usar. Cadê as pedrinhas dele, então? Deve ter pedrinhas aqui. Ah, vamos usar um Charming nessa porcaria mesmo. Não tem nada a perder, né? Tá. Você... Calma aí. Esse aqui é a minha que tá Charming. Cadê a outra? De cá, ó. Ah, qual é? O ataque dele é legal também. Ela dá uma esticada no braço, né? Falhou. Falhou. Causou. Causou finalmente um daninho. Elas vão lutar entre si as bolinhas, o que não vai levar a lugar nenhum. A minha bolinha é mais inteligente. Elas atacando o Rei Boris. É bom pra mim isso. Então, enquanto os meus guerreiros estão dando conta dos elementais... Os meus magos vão com o Summons, né? Vão... Acabando com o Boris, né? Vão causando algum dano, pelo menos. No cajado é a eletricidade, né, cara? Não adianta eu usar isso aqui agora. Peraí, peraí. Vamos analisar o meu Poison Slug aqui. A minha bolha. Ela leva mais dano de quê? Leva um pouco mais dano de fogo. Mas eu acho que vale a pena, hein? Ó, eu vou e ataco aqui e já causou dano em todo mundo. Causou pouquinho dano na bolha, tá vendo? Valeu a pena. Agora a Madura. Acaba. Ih. Mais um. Nossa, velho. Na moral, a Madura tá muito forte com essa espada, cara. Se alguém vai ser responsável. Peraí. Se alguém vai ser responsável por essa vitória, vai ser a Madura. Quase metade. Vocês viram no último vídeo que eu não tinha condição de enfrentar ele. Agora com os novos summons, essa bolha muito forte, apelativa. O summon do J-Han também, que é a... A Elemental do Ar, né? Putz, tá muito forte, cara. Sério mesmo. Só que eu tô com poucos pontos de ação pro J-Han. Eu vou ter que investir um pouco em agilidade, eu tô achando. Com isso eu vou ter mais pontos de ação todo turno, né? O silêncio eterno te espera. Morreu o bichinho dele? Ah, e sobrou só o Boris, né? Ele está... Ele tá estonado! Agora é a hora. Ele tem pouca resistência a veneno, hein? Já deu pra perceber isso já. Todas as vezes que eu ataquei com veneno, ele levou de cara, velho. Tentar dar um... Um blind nele. Falhou. Se bem que também ele só ataca de perto, praticamente, né? Tá, então agora é a hora de invocar mais um summon. Bom, eu tenho um novo lobo, né? Vocês separaram aqui também. Alimental do fogo mesmo. Ele não ficou estonado, é o que indica também que é por ele voar, né? O que é bem legal. Tenta queimar ele. Não funcionou. Ué, por quê? Ah, eu fiquei estonado. Que praga, hein? Vamos lá. Boa. Caras, agora tá tudo pro meu favor, né? Eu não sei se ele começa a invocar uma nova rodada de... De... Elementais. Mas até onde dá pra... Ih, lá vem. Mas tá rodando legal, tá rodando legal. Ih, agora deu problema. Ele invocou essa parada do meu lado, cara. Aí não. Aí não. Mas agora também a gente troca. Agora com as guerreiras, a gente bate no Boris. Ai. E com os ma... Ai. E com os magos a gente... A gente... Acaba com os elementais, né? Nossa, agora a gente tem muito problema. Ah, isso aqui me custa quatro. Eu vou ter que usar. E agora... Simplesmente acabar com essa paradinha aqui. Boa. E agora é você e eu, Boris. Eu não quero correr risco de escorregar aqui no meio. Então... Levou uma porrada. E agora levou a primeira espadada da chama sagrada no Boris. Vamos ver quanto de dano que causa. Uou. Muita coisa, véi. Na moral. Esse combate que até o momento tá sendo mais difícil, véi. Boa, J-Han. Boa, moleque. Até que levou pouco dano em comparação. O que eu acho bizarro é isso aí, véi. Essa pedrinha causou um dano tão grande assim no meu personagem. Sinceramente, eu acho bizarro. Vou tentar stunar isso aqui. Boa. Boa. Agora eu vou bater nele, né? Aqui o meu cajado. Meu cajado causa donut que... De água. É claro. Idiota. Deu um slow. Boa, Madura. Fica parado, vai. Isso, moleque. Boa. Estunou a pedrinha. Isso aqui, a parada dele é que ele pode acertar até quatro inimigos, entendeu? Por isso que ele é tão forte. Vamos ver. Não tem ninguém quase morrendo, não, né? Não. Vamos dar um Poison nele. Olha, véi. Toda vez funciona. Ele não tem resistência à Poison, véi. Vamos ver aqui. Ah, tá falando que a terra tem 50% de resistência, né? Teoricamente, é dono de terra. Tá. Dá pra eu dar um ataque nele ainda. Ah, ele tá morrendo. Falta um... Ah, pra quem que sobrou? Pra quem? Morre, Borias. Morre. Seu otário. E ainda tem que matar os elementais dele ainda? Tá de sacanagem, né? Então, se é pra acabar com os elementais, vamos acabar com o estilo, né? Vamos usar habilidades novas. Isso aqui é boa. Se eu usar contra vários inimigos, eu já imaginava que não ia dar muito dano. Posso passar aqui. O elemental morreu. 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 Pode passar. Agora é a hora dos dois magos brincarem com esse elemental, cara. Passa. Eu não sei. Agora falando sério. Eu não sei se era necessário eu ter destruído as quatro estátuas. Não sei se eu causei mais dano depois disso. Honestamente, eu não sei o que elas faziam. Mas, deu certo a minha estratégia, cara. Vocês podem ver que eu dei uma evoluída... Ih, meu cara, já dei de água. Merda. Eu dei uma evoluída muito boa do último vídeo pra esse. E, tipo, em pouquinho tempo. Eu joguei umas duas horas em off, fazendo umas missões secundárias e tal. Só pra conseguir... Não é nem fazendo missões secundárias. Eu fiz uma missão secundária. Com essa eu consegui subir de nível. E depois eu... O problema é andar aqui, velho. E depois eu... Peraí. E depois eu fiquei andando de vendedor em vendedor até eu conseguir essas novas habilidades que eu mostrei pra vocês aí hoje, sabe? Foi bom que eu me curei da doença, mas eu acho que ela nem fez tanta diferença porque ela tirava bem pouco dano mesmo. E... Tô tentando derreter um pouco a parada aqui, tá, gente? E... Então eu acho que ela fez bem pouca diferença mesmo, sabe? É que eu vou ficar stunado, velho. Morning Star. Muito boa pra guerreiros. Sempre é. E um anel lendário. Já posso andar aqui já. Cajado elemental. Deve ser com isso aqui que eu posso soltar a bruxa branca, né? Mais um de inteligência. 19% de resistência à água. Mais um de willpower. Mais 58 de vida. 15% de chance de congelar por dois turnos. E... Uma nova habilidade que é a Ice Wall. Muito bom, cara. Uma pena que é com o J-Hun que eu uso cajado. Mas nada me impede de usar cajado também com o... 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 Eu estou tentando me desculpar. Outro caminho. É o turno do Lurian. Bem, eu achei que esse dia nunca chegaria. Muito obrigado por... Agora já é o cara do... Elemental da... O... Do reino da terra que tá falando. É outro cara? Não entendi isso. Não reparei se a voz é diferente. É... Bem, você vai ter que esperar um pouquinho. É... Tá. Vai em frente. Se... Vai em frente, tá. Me lembre. Quem é você? Nós somos os senhores das estações. É... Bondoso herói. E nós agradecemos você por nos salvar do nosso perigoso irmão. O rei do inverno. Eu sou sua. O rei do verão. Não, eu sou sua. Do reino do verão. Sua é o nome dele, tá gente. Se nós tão... Então tá, né. Como eu posso... Quebrar... Como eu posso tirá-los do cajado? Na Forja Elemental. Ele parece indicar que a Forja estava em algum lugar em cima, mas eu não... Mas você precisa se apressar. Ele só pode ser destruído na Forja Elemental, que foi onde ele foi criado, né. Basicamente o anel, né. Do Sauron, né, cara. Do Senhor dos Anéis. Mas você precisa se apressar. Porque ele tá sem saco pra ficar preso num cajado, tá. Resume esse. Eu vou começar a procura. Por sorte, eu já sei já onde fica. Tem uma cenoura... Ah, é porque o nariz dele era de cenoura, né. Vamos comer. Vamos pegar essa parada também. Pegar tudo. Por favor, espalha aquele pedaço de maquiagem com os olhos no cajado. E eu acabo de ser pregênado com a Saucericuli. Ah, praga. Ah, que inferno, velho. Eu acho que ainda não falei pra vocês o quanto eu odeio o status congelado aqui nesse jogo, né. Não é nem congelado durante a batalha, não. É congelado nessa porra aqui de... No chão, velho. Vamos olhar uma parada aqui rapidinho. Eu posso entrar aqui... E tem uma parada ali. Mas, mas, mas... Tecnicamente eu deveria ir atrás da Leandra. Vamos tirar o gelo daqui. E agora o Firefly. Putz, isso que eu acho legal, cara. O Firefly eu acho que eu usei uma ou duas vezes em batalha. Mas olha como ele tá sendo útil aqui. Nada, nada. Já deu uma... Ah, velho. Eu não olhei pra esse canto. O único lugar que tava... Ah... Ah, ainda fiquei envenenado com o J-Han. Inferno. Eu não posso entrar aqui ou não posso entrar com o J-Han? Tá, tecnicamente eu não posso entrar aqui. Tem uma parada aqui do lado também, ó. Que eu tinha visto ali já descidinha ali. Mas, mas, pra chegar ali vai ser um problema, né? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui. E eu já exploro ali em off. Se não tiver nada interessante mesmo, né? E... No próximo a gente continua finalmente libertando a Bruxa Branca, né? Pô, foi bom esse vídeo, cara. Essa batalha foi épica. Na moral, velho. Então, era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.